Um ótimo dia para você que chegou neste vídeo do canal TV Lei da Atração 2. Hoje nós queremos que você alinhe sua vibração, seus propósitos e suas intenções com o poder do universo. Quando você criar essa conexão, as coisas podem começar a avançar em sua vida. Antes de prosseguir, pense em qual é o seu desejo, o que você gostaria de obter um sinal positivo ainda hoje. Ciente desse desejo, vamos agora alinhar sua vibração com a vibração do universo para que essa conexão tenha força de atrair essa coisa até a sua realidade. Comece fechando os olhos. Respire fundo três vezes seguidas. Sinta como o seu corpo relaxa. Como as coisas parecem começar a se organizar em sua mente. Agora imagine que no topo da sua cabeça, começa a brilhar uma luz muito poderosa. Essa é a expressão da sua vibração pessoal. Agora nós vamos repetir algumas afirmações. E pedimos que você visualize que enquanto repete essas palavras, essa luz vá subindo até o céu, até o espaço, até o universo. Como se fosse um tubo de energia. Vá repetindo as afirmações, vendo essa luz sair do topo da sua cabeça, indo em direção ao espaço. Vamos lá. Eu crio agora meu alinhamento vibracional com o universo. Eu me sintonizo agora com a força do universo. Quando eu estou em alinhamento, todas as minhas necessidades são atendidas. Continue visualizando essa luz saindo da sua cabeça e subindo até o universo. O universo e eu somos uma só vibração. Eu me conecto agora com o universo. Meu corpo e minha mente entram em sintonia com o universo. Dessa sintonia, eu posso obter a energia para realizar meus sonhos e desejos. O universo está conspirando em meu favor. Continue visualizando essa luz saindo da sua cabeça, subindo até o universo. Minha vida está se movendo em uma direção positiva. Meus objetivos estão ficando mais claros. Meus sonhos estão se materializando diante dos meus olhos. O universo me abençoa. Agora estou em sintonia com a minha vibração mais elevada. Coisas boas vêm até mim, conforme o universo e eu nos alinhamos. Eu entro na plenitude do alinhamento. Eu entro na plenitude do meu propósito. Tudo dá certo para mim. Veja agora a luz da sua cabeça atingir o universo. Neste momento, visualize luzes das mais variadas cores se unirem a essa energia. Formando uma esfera ainda mais poderosa. E essa esfera começa a voltar para você. Prepare-se para receber a grande força vinda do universo. A esfera de luz vai descendo como um meteoro de amor, bênçãos e bem-estar. A esfera de luz desce e atinge você por completo, inundando seu corpo inteiro da mais poderosa energia universal. Você e o universo entram agora em alinhamento perfeito. Novamente, faça seu pedido. Diga o que você gostaria de receber rapidamente. Agora você apenas agradece por saber que ainda hoje o universo te dará um sinal. Te dará uma resposta. Repita. Muito obrigado por essa conexão. Muito obrigado por contribuir com a minha expansão. Muito obrigado por essa conexão. Muito obrigado por contribuir com a minha expansão. Muito obrigado por essa conexão. Muito obrigado por contribuir com a minha expansão. Pronto. Agora você pode abrir os seus olhos, se dando conta de que está sentindo uma sensação boa dentro de você. Uma sensação de que você é invencível, que você pode ser, fazer ou ter tudo o que quiser. E assim será de hoje em diante. Quanto mais você repetir este exercício, melhores serão os seus resultados. Aproveite o seu dia e seja feliz. Tchau. Tchau. Amém.